Olá, meu nome é Leandro Moreira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos realizar mais um troubleshoot em relação à comunicação dos Zabbix com o Oracle por ODBC. Eu tenho dois laboratórios de Zabbix, um na versão 305 e o outro na versão 3.2. E eu percebi que depois que eu fiz o update dessas versões, ou seja, a 3.0.4 eu subi para a 3.0.5 e a 3.2.0 para a 3.2.1. Eu reparei que toda vez que ele executava uma consulta no meu banco de dados Oracle, ele retornava essa informação que está aqui na tela. Received value is not suitable. E entre esses colchetes, esses caracteres estranhos. Eu fui pesquisar e verifiquei que existe um ISO aberto no site dos Zabbix e existe um patch para você aplicar nos Zabbix para poder solucionar esse problema. Pelo que eu entendi lá do ISO, ele tem uma limitação de caracteres. E essa limitação de caracteres, quando eu faço uma consulta, se a consulta volta uma informação maior do que a coluna suporta, ele dá esse erro. Esse path vem exatamente para fazer essa correção. Eu vou deixar na descrição do vídeo a URL do suporte da Zabbix. Existe um ISO aberto. Depois que foi realizado um upgrade da versão 3.2, começou a retornar esse problema. E para isso, toda a consulta Oracle que era realizada, ele retornava um caractere estranho e marcava o item como não suportado. E para resolver, para solucionar esse problema, deve-se aplicar um patch. Aqui está o patch para ser aplicado lá no ODBC dos Zabbix. Vocês não precisam se preocupar. Vai estar tudo na descrição do vídeo lá no meu site. Todos os passos, todos os pacotes. Primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar as dependências necessárias para a gente fazer a compilação dos Zabbix. Primeira coisa que eu vou fazer é instalar as dependências necessárias para a compilação do pacote dos Zabbix. Como eu vou fazer uma compilação, vou gerar o ponto deb de todos os pacotes, então eu preciso fazer a instalação inclusive do Java. Como no Debian não tem um binário do Java específico, eu vou instalar dentro do SourcerList dele, configurar, melhor dizendo, dentro do SourcerList dele, um repositório do Ubuntu para a gente fazer a instalação do pacote do Java lá do Ubuntu. Vou abrir aqui o APT SourcerList. Já vou aproveitar de uma vez, já vou descomentar esses dois caras aqui, que são os repositórios necessários para fazer o download do fonte dos Zabbix. Vou dar um APT Get Update. Aptitude Update. Terminou a atualização, a gente começa a atualização dos repositórios, a gente já entra instalando os pacotes necessários para a compilação. No final da execução do APT, ele vai dar um erro de chave GPG do repositório que eu acabei de adicionar. Para a gente corrigir isso, basta que nós importemos a chave GPG lá do repositório. Para isso, basta usar o comando apt-key, dizendo quem é o k-server e qual é o id da chave. Beleza, ele importou a chave, está importado, e agora eu executo o apt-get novamente, para fazer a atualização dos repositórios. Pode verificar, depois que eu fiz a importação da chave, o comando rodou sem problema nenhum. Agora a gente vai iniciar a instalação dos pacotes. Eu vou acelerar o processo de instalação dos pacotes, para que o vídeo não fique muito longo. Para concluir a instalação, a gente tem que aceitar os termos de licença do Java. Ele vai finalizar a instalação. Já estamos com todas as dependências necessárias para aplicar o patch e compilar o novo pacote. Eu vou acelerar o processo de instalação dos pacotes, para que o vídeo não fique muito longo. Bom, terminamos de fazer a instalação das dependências. Agora nós vamos fazer o download do patch e o download do source dos abix, para poder aplicar o patch e a compilação. Eu vou estar disponibilizando na descrição do vídeo o link para o download do patch. Bom, vou usar o wget. Vou fazer o download do path. Está aqui. Está aí o nosso path baixado. Agora eu vou baixar os fontes dos abix. apt-get-source-zabix. Eu vou acelerar o download desses pacotes, para que o vídeo não fique muito extenso, muito longo. O nosso diretório dos abix está aqui. Eu fiz o teste na 305, só que o support das abix é para 32. Eu já testei na 321 também. O processo é o mesmo e funciona. Agora eu vou procurar no diretório do fonte dos abix. Para o dbc. Esse é o arquivo que eu tenho que aplicar o path. Então, vou dar o comando. O path, o arquivo e o path que eu quero aplicar. Antes disso, antes de eu fazer, eu vou fazer uma cópia de segurança. E vou fazer... Vamos analisar a diferença entre os dois arquivos. Vou pegar o arquivo que eu vou aplicar o path. E o arquivo que eu fiz o backup. Vocês podem ver que não tem diferença nenhuma. Agora eu vou aplicar o path. Neste arquivo. E o path. No dbc.c. E o meu path. Olha lá. Ele já aplicou o path no arquivo. E agora eu vou repetir o comando div. Olha lá. As diferenças. Isso daqui é o que vai ser compilado. E o que vai ser implementado de diferença. Ou seja, vai ser o que o path trouxe para o nosso arquivo. Aplicado nisso, eu vou comitar as alterações no código fonte do pacote do Debian. Usando esse comando dpkgs.commit. Esse erro ocorreu porque eu estava fora do diretório do fonte. Agora eu vou repetir o comando. Podem ver. Estou dentro do diretório. Ele já apontou e está questionando aqui o nome do patch. Eu vou chamar ele de zbxodbc. Ele vai abrir o editor de texto com o arquivo. Com o arquivo que eu apliquei o patch. E para a gente editar. Como eu não quero fazer nenhuma alteração. Era só mesmo aplicar o patch. Salve e sai. Sai sem salvar, melhor dizendo. E agora a gente está pronto para aplicar o patch. Eu vou rodar. Para isso eu vou rodar este comando aqui. Como o processo de compilação é demorado. Eu vou acelerar o vídeo para que ele não fique muito extenso. E vocês possam acompanhar o processo de compilação. Bom, concluída a compilação. O próximo passo agora. É verificar o nosso pacote. Eu vou sair da pasta. Todos os pacotes foram gerados. Como eu só quero usar a big server pgsql. Porque eu uso o banco que eu uso é o pushgre. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma cópia de segurança. Um backup do zabbixserver.conf. Vou verificar os pacotes dos zabbixs que estão instalados. E vou remover o zabbixserver. A hora que eu pedir para remover, ele vai remover umas dependências dele também. Mas eu vou re-instalar elas posteriormente. Então eu vou instalar as dependências. Instalado as nossas dependências. Eu vou vir aqui no pacote do zabbixserver.conf. Para dentro do barra etc zabbixserver. E vou iniciar o serviço. Vou verificar o log. Ele subiu. Agora eu vou vir aqui no meu zabbix. Vou só desassociar o template e associá-lo novamente. para ele poder fazer a checagem. E eu vou deixar. Vamos aguardar. Como eu configurei esse item para ser atualizado a cada 30 segundos. Daqui a pouquinho a gente vai ver o resultado. Nós vamos agora aguardar a próxima checagem do item. Para verificar se as alterações que nós fizemos no pacote estão funcionando corretamente. Olha lá. Podemos verificar aqui. Que o nosso problema está corrigido. Agora a gente consegue fazer o nosso monitoramento de oracle normalmente. A causa desse problema. Pelo que eu pesquisei. Quando a gente faz. É isso aqui. Esse cara aqui. É o que atrapalha. É o que faz retornar aqueles caracteres inválidos. Porque esse campo excede o número máximo de caracteres suportados lá no ADBC. Quando a gente aplica o PEF a gente amplia esse campo e soluciona o problema. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos pela atenção e pela audiência. Meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Dúvidas? Entre em contato comigo pelo meu grupo do Facebook ou diretamente por e-mail. E não se esqueça. Assine a minha lista de e-mails. É simples. É rápido. É fácil. Basta colocar no seu browser a URL abaixo e fazer o seu cadastro. E receba em primeira mão todas as minhas novidades. Gostou desse vídeo? Curta. Compartilhe com seus amigos. Assine a minha lista de e-mails. E não se esqueça. Inscreva-se no meu canal. Obrigado a todos pela atenção. E até o próximo vídeo.